Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui, estamos de volta em Trópico 5 aqui no canal. É isso aí, um grande abraço pra vocês que estão assistindo, e bora que bora então continuar. A missão é tentar então aqui descobrir o porquê dessa tristeza generalizada da minha população, que eu ainda não entendi qual é, porquê que tá tão baixo. Deve ser isso aqui mesmo cara, polícia, entertainment, food, tá com pouca variedade, health care. Aqui tá muito baixo, emprego, tá faltando tudo na minha cidade, nossa! Que loucura cara! Que loucura! Como é que alguém viva aqui cara? Tá faltando tudo, então vamos lá! Podemos... Construir então... Eu construí já mais uma delegacia, né? Construí clínica. Já que o hospital ainda não tá liberado, tá? Só no... Então, mais uma clínica. Beleza! Mais fazendas, talvez? De outros tipos de comida? Importante... Bananas Cocô Nem sei que pode Que é cocô Tá, beleza Rancho De lhama Só que eu construí tudo, cara O que mais? Mais um wharf Onde tem peixe aqui? Vou subir On the shore Shore é aqui, mas onde que tem peixe? Não tem mais peixe Na minha costa Vamos colocar então mais Diversão Taverna Beleza Beleza Cabaré Cabaré eu já tenho Cabaré eu já tenho Chega Pronto O povo já tem comida aqui Não é possível, cara Não é possível Vocês vão continuar insistindo na desgraça Na tristeza Vamos colocar mais uma delegacia Porque eu sou um cara Eu sou o cara Delegado Cara, ainda não me entendi com esse negócio Vou colocar uma delegacia aqui Nesse lado aqui E vou passar uma estrada pro outro lado Beleza Muito bem Vamos colocar managers aqui Vou colocar um general Não General vou pôr nessa aqui Tá Beleza Agora já não tá mais piscando Falta de funcionário Só essa aqui Ah, não Tá assim Caramba, cara Tô apanhando esse troço Tá Isso aqui não tá funfando por quê Me digam Ah, não Agora tá funfando Beleza Cara, tá caindo minha provação Caramba Caramba É agora Um tornado Um tornado Cara Nossa senhora Serião mesmo Que loucura É um Putz Tem um monte de tornado As eleições estão vindo, presidente Como a nossa Constituição dicta Nós temos schedule Mandatórias Eleições Por 12 meses De agora Cara, eu tô tomando uma bucha aqui Roubar nessa eleição Nossa Caiu ainda Pra 21 Galera 21 Dei dar um positivo Meu Não passa Esse troço Vai 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 Destrói tudo Que loucura Cara velho Que foi isso Cara Destruíram minha cidade inteira Tá Onde mais Que destruíram aqui Muito mal, hein, velho Muito Comprar o jornal, cara Porque Do jeito que tá a situação aqui Eu tô casquetado porque que não tem funcionário aqui, cara Por exemplo, aqui, ó Não, isso aqui Tão protestando aqui Ó, protesto, protesto, protesto Mr. Presidente, according to my calculations, the tropical economy will reach the point of collapse unless you provide more opportunities for the reached... Ok, então tá Fiz acordo e vou construir mais dois entertainment buildings Entertainment buildings, é isso aqui É isso que vocês querem, né, galera É isso que vocês querem O tio tá dormindo aqui Só pode Tavernas Vou pôr uma aqui, ó Do lado da sujeira, é isso aí Isso aqui também é entertainment building, né Se tem alguma que cabe por aqui O que mais que nós temos aqui que a gente pode construir pra esse povo Casas Essas casas Essas casas de gente pobre, cara Mais um aqui Beleza Construir aí que nós vamos perder eleição, hein, querida Essa senhora, hein Cinco meses das eleições, estamos tomando uma vareio aqui Vamos começar aqui a comprar, então, o jornal Um negócio de cigarro aqui também vai bem, né Uma indústria Ainda bem que não tá tendo revolução, né Mesmo com o índice baixo Deixa eu ver se eu consigo construir o cabaré aqui Taverna Bom, beleza Vamos fazer um cheating aqui, né Fraldamos a eleição Nossa senhora Perdemos as eleições e perdemos a série É, perdemos, cara Bom, é isso, galera A gente para, então, por aqui, né A gente não conseguiu Evoluir mais aqui no jogo Perdemos as eleições Porque nossas Estava muito baixo Por mais, assim, que eu tenha construído muita coisa Realmente eu não entendi o porquê que o meu dedão positivo Ficou tão baixo, tá De qualquer forma Foi uma série legal A gente finaliza, então, ela nesse vídeo Se mais vocês quiserem ainda continuar assistindo a série Falem aqui com a gente E a gente tenta continuar novamente Pra ver se a gente vai mais longe Mas, então, a série de Trópico 5 acaba por aqui É isso aí Um grande abraço pra vocês Fique com Deus e até mais Fique com Deus Fique com Deus e até mais Tchau Tchau